Alô, tudo bem? Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Você sabe o que eu sou, o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com um boy de A a Z Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Seu que eu resolvo gostoso, quem tá perdendo é você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, certo Depois você tá em outro lugar Certo, certo, certo Depois você tá em outro lugar Depois você tá em outro lugar Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Quem mandou você brigar Eu tô sentando em outro lugar Senta, 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 senta Oi, tudo bem? Obrigada, gente! Olha São Paulo, Bahia, todo mundo! Obrigada, Léo! Minha eterna gratidão a você, viu? Muito obrigado mesmo Senhora de Senhores, Anitta! Vou mandar, velho, vou mandar, vou mandar Sei que tu gostar do grave Quando eu pego, eu te aceia Na frente do paredão Toma, bota, dá l электrana Semite de faitm, esse beast é maior onda Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma E dançou Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Acelerou, acelerou Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 Chama-me o seu bisqueiro, velho Toma, toma, toma Vai na bateira, faz a bateira, ele não quer, vai bater, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Aí Lucas Norris, isso não é que se chama... É bom, é Gigi! É, meu Brasil, eu nem gosto! Xiga! E aí, tem mais uma, tem mais uma que é assim, ó! Verão, Andaraí Music, o número um dos paredões! Nada bom, nada bom! Sim, verão! É na praia que ela se abarra no rolê de jante, no rolê de jet! Nesse verão, ela se aquece! Sim, o sol é mar, e é lá que tudo acontece! Desce, sobe a potreta na lancha, sobe e desce a potreta no jet! Desce a potreta, desce a potreta no jet! Ela ama, desgrama, a potreta no jet! Desce a potreta no jet! Desce a potreta no jet! Acelera, Davi, vai, joga a bunda, mãe! Joga a bunda, vai, vai, vai! Desce, joga a potreta no jet! Joga essa bunda na água, na água! Joga a bunda, amigo! Desce a potreta no jet! Desce a potreta no jet! Desce a potreta no jet! Ela se aquece, ela se aquece! Sim, o sol é mar, e é lá que tudo acontece! Desce, joga a potreta na lancha, sobe e desce a potreta no jet! Desce a... Quer saber de que, caralho? Desce a potreta no jet! A potreta no jet! Desce a potreta no jet! Desce a potreta no jet! Não para não, não para não, não para não! Vai, 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 vai! tête a potreta no jet! Desce a potreta no jet! Desce a potreta no jet! Desce a potreta no jet! Hoje tem breguinha aqui na favelinha Mas é a amiguinha, vai, cama, cama! Hoje tem breguinha aqui na favelinha Chama as amiguinhas Vai tomar, toma outrageous Eu gostei disso, eu gostei disso Vishanna, Vishanna, Vishanna Vishanna, Vishanna Hoje tem breguinha aqui na favelinha Chama os amiguinhos Vai tomar, toma Hoje tem breguinha aqui na favelinha Chama os amiguinhos Vai tomar, toma Toma, 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 Tom Vai, vai pro Cazidema do cão Viva, viva, viva Imagina isso nas suas resenhas Pelo churrasco, eu sei o que você tá fazendo agora Meus amigos tão fazendo esse churrasco Chama, amor de novo, André Feliz aniversário, André Vinícius Aí ó, eu não vou parar não, hein Sei que tu gostar do brabo Quando eu te pego essa senha na frente do paredão Toma, bota a bola E com 20 BTM, esse bicho é mole a onda Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Acelera, bora, desce o jeito Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Andaraí Music O número 1 dos paredões Isso é uma agulhinha no pé do ouvido, bicho A minha vizinha Vou ficar na zoada do caralho A noite toda Fica na zoada do caralho A noite toda Fica na solta, tá tendo a noite toda Olha peixe pequenininho, Road, plateau Feixe pequenininho Então Santé peixe pequenininho morreu Feixe pequenininho vai 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 Такaba la, vai saca la, baixa calo Vai saca��ala Vail, vai ca Vai sacar valona, vai sacar valona Vai sacar valona, vai sacar valona Chamou teu vulgo malvadão, chamou teu vulgo malvadão Teu vulgo malvadão, vai Lucas, canta comigo, vai Lucas, vai, vai, vai Meste com força, 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 meste com Paz com força Paz com força Ai 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 Ai, 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 ai Tamo junto, sua mira, nós são pagodeiras Ah, 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 não, tamo lá, não, tamo lá, hey Eu tá falando por aí que já me esqueceu Que eu virei seu passado Essa história não condiz com o que aconteceu ontem aqui no meu quarto O povo espalha por aí que se aguenta por cima, foi por cima de mim Vê se para de mentir, ou sua casa vai cair Falou que me superou, que não me ama mais Superou, foi o caralho Se acabou o amor, porque tá correndo atrás Acabou, foi o caralho Falou que me superou, que não me ama mais Superou, foi o caralho Se acabou o amor, porque tá correndo atrás Acabou, foi o caralho Chama, pisame, pagodão, então É mais uma dos regêntios Vou tá falando por aí que já me esqueceu que eu virei seu passado Só que não, né? Essa história não condiz com o que aconteceu ontem aqui no meu quarto Eu vou espalhar por aí que sua volta por cima, foi por cima de mim Vê se para de mentir, ou sua casa vai cair Falou que me superou, que não me ama mais Superou, foi o caralho Se acabou o amor, porque tá correndo atrás Acabou, foi o caralho Falou que me superou, que não me ama mais Superou, foi o caralho Se acabou o amor, porque tá correndo atrás Acabou, foi o caralho Acabou, bebê O mundo da volta esqueceu Tudo começa com a escassez de beijo Depois, racionamento de amor na cama Falta de carinho Dois no mesmo quarto, se sentindo tão sozinhos Eu jurava que o amor Era para sempre Mas o ser humano engana Mas o ser humano mente Me entreguei de tempo e alma Mas decepção não mata Vou sentir saudade Depois, menos, depois nada Abre seu paredão Que eu não quero escutar teu coração Eu só vou beijar a boca do litrão Eu tô de boa sal, manda a curtição Pichão, 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 pichão Andara em music Eu te dava que o amor Era para sempre Mas o ser humano engana Mas o ser humano mente Me entreguei de tempo e alma Mas decepção não mata não Vou sentir saudade Depois, menos, depois nada Eu pico o paredão Que eu não quero escutar teu coração Eu só vou beijar a boca do litrão Tô de boa sal, manda a curtição Pichão, 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 pichão Eu pico o paredão Que eu não quero escutar teu coração Eu só vou beijar a boca do litrão Tô de boa sal, manda a curtição Pichão, 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 pichão Pichão, pichão, pichão Sou, sou, sou E ela cansou de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou o do zap Já excluiu do face Não soube cuidar Maior vacilão Ela tá solteira na pista Voltou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere Ficar sozinha Já no solê Fazendo essa gozinha Tinha com a mãozinha no joelho Então chama Eu desço Eu desço Com a mãozinha no joelho Eu vou picar dessa Só na sentadinha Só na sentadinha Com a mãozinha no joelho Com a mãozinha no joelho Eu vou picar dessa Vem com o GG Ela cansou de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou o do zap Já excluiu do face Não soube cuidar Maior vacilão Ela tá solteira na pista Voltou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere Ficar sozinha Já no solê Fazendo essa gozinha Com a mãozinha no joelho Com a mãozinha no joelho Empinando essa gozinha Minha negra empoderada Você é empoderada, amor? Então chama geral que é empoderada, mulherada Chama! Chama! Piseiro pra gozão Só que você vê E ei Eu nem queria Tocar no assunto Mas falaram Que hoje é dia de quê? Dia de jama É nós bebendo Elas descendo O paredão já tá batendo Mulherada já tá longa Não vai prestar Paldi de gelo na mesa Whisky, gin e cerveja A bagunça já tá fina Deixa rolar É o GG mandando Abra, abra, desce Vem, bolha, abra, desce Vem, bolha, abra, desce É do calopi das malvadas Desce, bolha, abra, desce Calopi, 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 calopi Decorado, desce Decorado, desce Bota pra cima Bebada, as melhorias Ei, eu nem queria Tocar no assunto Mas falaram Que hoje é dia Dia de chapa É nós metendo, elas descendo O paredão já tá batendo Mulherada já tá louca, não vai prestar Palde de gelo na mesa Um risco, xixi e cerveja A bagunça já tá frita de charro lá É o GG mandando a brava Desce, empoderado Desce, empoderado Cadê as empoderadas? Cadê? É do carro, óbito, as malvadas Desce, empoderado Desce, empoderado Agora vai, galopa, galopa, vai, vai Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, chama Desce, empoderado No galope das malvadas Desce, empoderado Desce, empoderado Desce, empoderado No galope das malvadas Desce, empoderado É, subiu pra cabeça Estourou, estourou, esquece Desce, desce Desce, tô maluco Estou maluco, estourou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, boa, vambora Nem conseguiu, nem empolguei Não peso, nem empolguei Estourou Estourou, estourou Agora aí, ó Tipo pra cabeça Ficou maluco Ficou maluco A gente já dividiu a mesma quentinha A geladeira lá de casa era vazia Andava de bolsão ao tardo E o mundo era luxo Subiu pra tua cabeça Esqueceu da gente na pobreza Só porque você estourou Não me diga que acabou, amor Só porque você estourou Não me diga que acabou, amor Só porque você estourou Não me diga que acabou, amor Só porque você estourou Não me diga que acabou, amor Um dia vai querer voltar Um dia vai querer voltar Só que pra mim já era Só que pra mim já era A gente já dividiu A mesma que tinha A geladeira lá de casa Era vazia Eu tava de busão lotado E o pé era luxo Subiu pra tua cabeça Esqueceu da gente da pobreza Só porque você estourou Não me diga que acabou E só porque você estourou Não me diga Esse é o clima, esse é o clima Só porque você estourou Não me diga que acabou Só porque você estourou Não me diga que acabou O dia vai querer voltar O dia vai querer voltar Só que pra mim já era Só que pra mim já era Só porque você estourou Não me diga que acabou Amor Só porque você estourou Não me diga que acabou Amor Só porque você estourou Eu sou do clima, sou do clima, sou do clima Eu sou do clima, sou do clima, sou do clima Pagodão, pagodão, pagodão Estou de bomba em casa Sem posinados, os parceiros chamam Pagodão, pagodão Pagodão, pagodão Larga meu som Essa tá bombando, não tem polícia pra embaçar Coleta de trio, deixa o papão, tá batendo Tome aí, pagodão A bigona do chão Desce no suído Sacanagem, negão Tome aí, pagodão A bigona do chão Desce no suído Tome aí, tome aí Tome aí, tome aí Tome aí, pagodão A bigona do chão Desce no suído Sacanagem, negão Tome aí, pagodão Tome aí, pagodão A bigona do chão Olha a cabeça, olha o pagodão Que suído é esse, tá bom demais Eu tô indo atrás E eu tô quieto, tá me levando Tome aí, tome aí Desacordimento na minha galera Aumentou muito Coleta de trio, deixa o papão, tá batendo Tome aí, pagodão A bigona do chão Desce no suído Desce no suído Desce no suído Tome aí, pagodão Desce aí, suído Tome aí, tome aí Tome aí, tome aí Tome aí, pagodão A bigona do chão Desce, desce no suído Suiga, 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 suiga Suiga, suiga, suiga Alô, Júlio Boa, que a senhora acha que a senhora Alô, Mari, beijo do GG Um banho de sol, quieta menina Tô na areia, tô na piscina Banho de sol, quieta menina Tô na areia, tô na piscina Chegou o verão, é tentação Banho de praia, sol e paixão Verão, é tentação Banho de praia, o sol e suiga Suiga, suiga, suiga A galera vai no suiga Vai no suiga A galera vai no suiga Todo mundo vai no suiga A galera vai no suiga Vai no suiga A galera vai no suiga Banho de praia, sol e paixão Tô na areia, tô na piscina Banho de sol, quieta menina Tô na areia, chuva de bênção Foi pra lá Chegou o verão, é tentação Banho de praia, sol e paixão É tentação, banho de praia Eu disse, só hi- faço, suiga Suiga, suiga A galera vai no suiga OCHO breaking Cicão, 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 cicão Se você quer, eu também quero Eu sei que você quer, eu também quero Você quer, você quer Você quer, você quer Que amor, que amor, que amor Quando a gente faz amor você grita Você grita, você grita Você grita, você grita Você grita, você grita Quando a gente faz amor você grita Você grita, você grita Você grita, ai, 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 ai Você grita, você grita Para a cadeia, saia o pagão Estou no sufoco, ficando louco Essa mulher é o meu zão Me leva pra cama, diz que me ama E me mata de paixão Estou no sufoco, ficando louco Essa mulher é o meu zão Me leva pra cama, diz que me ama E me mata de paixão Eu sei você quer, eu também quero Você quer, eu também quero Você quer, você quer Quer amor, quer amor Quando a gente faz a possibilidade Conseguida, conseguida Você grita, você grita Você grita, você grita Quando a gente faz a possibilidade Você grita, você grita Você grita, você grita Você grita Quebra aí, meu irmão Quando a galera pedir pro meu papado chorar Vou levando essa massa de pistil pra segurar O gigante que passa no meio da multidão É uma batida de queijo, bate na palma da mão Quando eu mandar você jogar Você jogar, você jogar Mãozinha sem me chacoalhar Quando eu pedir pro meu povão Pro povão Senta na voz e o peito no fundo do coração Já na viola que eu tava nascendo no meio da multidão É uma batida de queijo, bate na palma da mão Mas já na viola que eu tava nascendo no meio da multidão É uma batida de queijo, bate na palma da mão Boa, 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 boa Cadê? Disque, cadê? Disque, cadê? Ei Meu sacana Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio com mais estações Transcende a brisa do vento e só as vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Embora na favela ela sou da sul É aí que o velho alado se apaixonou A peça fundamental que falta ouvir Vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, ó, ó, se eu te beijo, eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, que me deixa na ponta do pé Ah, ó, ó, se eu te beijo, eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Eu tô impressionado com essa mina Tua boca está me insinuando Com o tempo a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio com mais estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta ouvir Vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, que me deixa na ponta do pé Se eu te beijo, eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, que me deixa na ponta do pé Se eu te beijo, eu já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Se eu te beijo, eu já não fico mal Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Chamando sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu passar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço, ô Gabriel Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louco, puxar o teu cabelo Pra te enlouquecer Você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louco, puxar o teu cabelo Pra te enlouquecer Deixa eu passar pra você Deixa eu passar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu passar pra você Deixa eu passar pra você Deixa eu passar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com você, bebê Sonhei com teu sorriso Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar, louco, onde faixa? Vou deixar eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu passar pra você Deixa eu passar pra você O que eu faço com você, bebê Olha o que eu faço com você aqui, ó Eu vou jogar você na minha cama Deixa teu cabelo, tira sua roupa Chama de meu vizinho Te deixar louca, pra te enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tira sua roupa Chama de meu vizinho Te deixar louco, puxar o teu cabelo Pra te enlouquecer Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu passar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vou jogar você na minha cama, tira sua roupa A CIDADE NO BRASIL 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 A BORTA DO SINAL DEIXE SEU RECADO É O QUE? Olha meu amigo Julianinho Família Baringe Goiânia Goiás Meu amigo Matheus Fernandes E do Ciro Explodiu Eeeeeee Oh 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 No jogo É o Léu sssd E o fn. Dome Deaf Léu ssd Dome A CIDADE NO BRASIL Você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não perceber E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, quem não sou eu? Meu coração ainda é seu E se tu ainda não perceber E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tente, tente, como eu voltar a trazer Volta comigo, meu Volta comigo, meu Eu sou o gigante E o gigante dá a voz Um pedaço de pecado de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é mais bonita Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo E fazer o gigante feliz de verdade Vem matar logo o desejo E pode eu te deixar com uma saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Skol Deixa o seu sábado ainda muito mais leve e divertido É E o T.S. Brasil agora também é banda larga, hein Simbora, vem com nós E vem um pedaço de pecado de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é mais bonita Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo E fazer o gigante feliz de verdade Vem matar logo o desejo Quando eu te vi já acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Pois meu beijo me enlouqueceu Cadê o amor que você me falou E trocou que era melhor que o meu E trocou que era melhor que o meu E trocou que era melhor que o meu Capendo que mal começou Que a cara quebrou e já se arrependeu Agora querendo te beijar de novo Agora quer de novo a minha cama Se aquecer o meu coberto Se acha que eu vou dizer não Na 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 vou Vou passar lá em casa Na minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem te abra na minha cama Quebrou a cara e vem te abra na minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem te abra na minha cama Quebrou a cara e vem te abra na minha cama De novo E-TN gravações Pra não botar pra minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, quebrou a cara e vem cantar a minha cama Passa lá em casa, quebrou a cara e vem cantar a minha cama Passa lá em casa, tic toque, tic toque, vai, vai Passa lá em casa, tic toque a minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vem cantar a minha cama Quebrou a cara e vem cantar a minha cama De novo Passa lá em casa, tic toque a minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vem cantar a minha cama Quebrou a cara e vem cantar a minha cama De novo O fuléragem do caralho Galera da Baú, Maris, tamo junto A você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu cheiro é só você que tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, volta a neném Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser ninguém Suígue não, uma faculdade de suígue Pós-graduado em suígue E só você Pra fazer o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu abraço é só você que tem Esse suígue é só nós que tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser ninguém E eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, volta a neném, volta a neném Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem Volta a beber, volta a neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem